O que é isso? 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 Fá do Mandela Fá do Mandela Puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma No meio de idas e vindas Se quiser voltar tu pode voltar vida Tá doada silicone na raba No clima do México, México linda, grita Grita alfa do Mandela Que é o nome do homem que te patrocina Ele que banco a sua brisa menina E tu desce com a Tcheka na ponta da pica Desce com a tchaca na ponta da pica Me liquibaca, essa brisa é menino e tu desce com a tchaca na ponta da pica Eu tô com o Alfa nessa porra e nós só tem as ponta rara que rala o joelho pra me chupar No bacon tá encaixadado, ela monta por cima cê calcinha Cê tá na pica de mini saia Ele que banca, essa brisa é menino, e tu desce com a tchaca na ponta da pauta 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 da pica Toma, 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 toma Caixa cavalo Tenta na prafe de MUM e saia pra começar fazer calçada Caixa cavalo Esse é o GFDC um alfa do Mandela ala ou alfa do Mandela ala ou alfa do Mandela ala ou alfa do mandela E hoje é FDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, da mexicana Puta rara, da mexicana Toma, 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 toma Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Puta mexicana Puta mexicana No meio de idas e vindas Se quiser voltar, tu pode voltar vida Tantua da silicone na raba No clima do México, México linda Grita, alfa do Mandela O nome do homem que te patrocina Ele que banca, sua brisa menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Pelicibaca, sua brisa menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Pelicibaca, sua brisa menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu to com o alfa nessa porra e nois só quer as ponta rara que rala o joelho pra me chupar No bem com da caixa dada ela monta por cima ser calcinha Senta na pica de minissaia Ele que banca sua brisa menina e tu desce com a tcheca na ponta da 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 ponta Caixa cavalora! Esse é o GF DC o Alfa do Mandela Sun Og FDC, um alfa do Mandela O Alpha do Mandela Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Vai chac, vai chacadá Vou chacadá toma 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 No meio de idas e vindas, se quiser voltar, tu pode voltar a vida Tanto a da silicone na raba, no clima do México, mexe com linda, grita Guida alfa do Mandela com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca, desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca, desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Eu tô com o alfa nessa porra e nós só tem as ponta rara que rala o joelho pra me chupar No bem com o da caixa dada, ela monta por cima sem calcinha Senta na pica de mini saia 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 Ele que banca sua brisa, menina e tu desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca na ponta da pica Entenda lá pra frente, não me saia Quando você passa a calçada, já acaba